Este projeto da Academia Begin Mark Invest é um projeto que iniciou agora, pretendemos que isto se alargue aqui, mas a todo o Conselho. Agora, este é o momento inicial em que nós pretendemos concentrar formação para não ativos, no caso, é o que estamos a iniciar hoje, e muito brevemente iniciará também em período pós-laboral formação para ativos que já está em oferta pública. E nós temos várias parcerias para conseguir fazer isto. Desde logo, os elementos que estiveram cá hoje, do IFP, tivemos o Centro de Formação de Vila Real, que também trabalha com o IFP. Teremos outras parcerias que não estão aqui, mas eu também quero referir com o sem fim, sem formação, também mais para a área da metodologia e também da pedra, dizer que nesse âmbito já estamos a preparar e já está em oferta uma formação direcionada para o setor da pedra, que será um exemplo, será a Academia Begin também, mas será em Alpendurada, num espaço, provavelmente a escola secundária e depois em formação de trabalho nas empresas. E também com a ACIMAGRA, uma das associações empresariais do setor da pedra, temos vários protocolos com estas entidades que nos permitem ganhar escala para conseguir ter estas formações no território. E o que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos com isto é que, ao mesmo tempo que no âmbito do desenvolvimento económico e da nossa estratégia Marque Invest, pretendemos criar um emprego no Marco de Canaveses, com maior ou menor qualificação, pode haver de todos os tipos, mas que na altura em que se estabeleçam cá novos negócios, novas empresas, que os marcoenses tenham as qualificações necessárias para aceder a esses empregos. Este início hoje, destas formações, estão mais ligadas para a área social e também para as respostas das nossas IPSS no Conselho, cuidadores de crianças, técnicos de saúde, e eu acabei ali de lhes transmitir a informação que há vários projetos que estão a nascer no Marco de Canaveses nesta área. E por isso, estas formações que hoje iniciámos são felizes porque vão ao encontro deste crescer de oferta de instituições na parte social. E aqui se coaduna das duas maneiras. É importante porque realmente criam emprego e porque ajudam a dar a resposta social que nós necessitámos, quer para a terceira idade, quer para os mais novos. Por isso, dizer que é para isto, é para isto que existe a Academia Begin. Não é um nome, é um projeto, é uma ideia que nós temos para concentrar, para juntar esforços com as várias entidades e podermos colocar os marcoenses predispostos a dar as boas respostas aos empregadores que se aproximam do nosso território. E eu vou falando com alguns, ainda recentemente, iniciam-se alguns processos de acrutamento por algumas unidades e a nossa preocupação é sempre que sejam os marcoenses a aceder a esses locais de trabalho, porque é para isto que nós fomos eleitos, é para defender os marcoenses e o nosso território.